É mudar o nosso pensamento, é mudar a nossa forma de nos expressar, a nossa forma de conduzir o cabelo, é mudança, não é verdade? O mês passado, já já anusei, foi realizado 500 anos da reforma protestante. O que é que não aprende com reforma do nosso meio? Reforma do nosso meio é que tem que haver mudança. Então, mudança acontecer, ela tem que começar de quem? Apremerçar de nós. Uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver as coisas como ela é. Se nós queremos experimentar o melhor de Deus, nós temos que nos entregar, nós temos que nos jogar diante do Senhor. É verdade? Eu gosto muito de citar... ... 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 possamos experimentar o melhor de Deus na nossa vida. Amém? Eu quero orar com você nesse momento, meu Deus do Senhor. Agradecendo a Deus amado por esse culto nesta noite. Eu quero estar orando pela sua vida, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor Deus Ele já está nos concedendo de poder estar aqui na presença dEle. Senhor nosso Deus e nosso bairro, a Deus em nome, Jesus, Pai querido, é na humanidade, em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo Deus, porque eu dou graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para todo o sempre. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai querido, vamos ter amado por essa porta e essa tia que o Senhor abriu em nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, nós somos graças a Ti, ó Pai. Ó Pai, porque é a vida verdade, nós somos merecedores, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, o Pai, que eu aprendo, ó Pai amado, que os fatos de nós não sermos construídos é por causa da misericórdia do Senhor. Então, meu Pai, o que foi livre, que é o Pai, que é o Pai que é o Pai do ano de um capítulo todo, ó Pai, que nos ajuda a cuidar da nossa mente, nos ajuda a cuidar dos nossos comportamentos, dos nossos fatos, fazendo, ó Pai amado, em nome de Jesus, o Pai querido, que possamos chegar até o ar, Senhor Pai, mandando maravilhas do Senhor, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é grande, Deus amado, irmão, que é o Senhor é ser o nosso louvor, a nossa adoração, meu Pai. Meu Deus, fala conosco na noite, através da palavra, que vai ser ministrada, Pai querido, mas fala conosco, fala o Senhor Deus, mas fala aquilo que nós queremos ouvir, fala aquilo que o Senhor quer, que precisa, fala conosco, meu Pai, nessa noite, é que o óleo, já estou agradecendo, a gente, meu Pai, e eu sei, que até o final, deste mundo, Pai, grandes maravilhas, o Senhor vai realizar o nosso peito, em nome de Jesus, você que é adorador do Senhor, dá uma liga só, de palmas para o Senhor, e todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. é isso, cumprindo a igreja, de palmas para o Senhor, amém, amém, amém ou não amém, amém, todos estão felizes, glória a Deus do Senhor, amém, 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 meu querido, eu quero te dizer, nesse momento, nessa noite, você, escolheu a boa parte, muitos escolheram, e vamos no mercado, fazer a compra da sua ceia, muitos escolheram, para os jovens, castar, muitos escolheram, ficar em casa, depois, um dia, passar tipo de trabalho, mas você e eu, somos como uma arena, nós escolhermos a boa parte, e a boa parte, é ouvir a vós, do Espírito Santo, a boa parte, é curtir a presença, de Jesus, nosso peito, pois ela é o espaço, que é destinar, eu te convido, a tirar esse tempo, que você trouxe, junto com você, no teu coração, a glória, que vem de reino, para todos, sempre, te convido, te veem de seus olhos, te veem de orar, para a sua vida, Pai amado, Pai querido, Deus, todo poder, Deus, criando os céus da terra, venha, Pai, como te costuma, Pai, me apresentar ao Senhor, apresentar ao Pai, na igreja, Pai, nas tuas mãos, primeiramente, Pai, eu vou clamar a ti, o Deus, pedindo perdão, pelos nossos pecados, perdoem, Deus, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas proteções, reconhecendo, Pai, que somos vários, reconhecemos que somos pobres, reconhecemos que somos sujos e pecadores, mas nós também reconhecemos, Pai, que tu és o Deus de amor, e o que o amor não falha, a tua misericórdia, tudo é para a tua esquerda, eu te peço, Pai, eu vou clamar a tua fé, e o Pai, eu vou clamar a tua fé, e o Pai, eu vou clamar a tua fé, para que Deus, se chegue, o teu poder, e nos acompanhar, o teu poder, o teu glória, o teu graça, sobre nós, sabemos que Deus, o nosso Deus, querido, sabemos que nós temos buscado, por isso estamos aqui, pois somos dependentes, totalmente dependentes, do teu valor, do teu querer, Ainda, Pai, como desconstruiu o meu trabalho em ti Renuncito, Pai, o nosso pai Anjo, Deus, aponta-se lá, Pai Esse segredo Pai, que eu, Pai, curtir o que anjo Deus, nós, Pai, estardando, Pai, os nossos Pai, anjo, Pai, voltaram Anjo, Pai, no salão E encerram, Pai Todas as coisas, nas trevas, nesse respeito Toda a gente, Pai, é uma tremida Pai, com o nome de Marcos, Paris Que a gente saia Todo o céu de branco, ele vem ser quebrado agora Pai, que eu vou ouvir o meu santo nome Que nada me entendia, Pai Do nosso amor, Pai, subindo entre os altos céus Oh, meu Deus É santo, santo, santo Comece lá no teu lugar, meu querido, é santo Comece lá, é ele Eu não sei como foi o seu dia, eu não sei se quando você levantou Você agradeceu Eu não sei se você falou, Pai, obrigado pelo meu respirar Obrigado pelo meu deitar, obrigado pelo meu desigualdade Obrigado pelo meu desigualdade Comece a dizer pra ele o tanto que ele é bom Comece a dizer pra ele a sua dependência Porque nós somos cedos e venhamos para adorar Somos cedos, somente para adorar É aquele que vive, reivindicado Fim de candida Em mente a Deus Comece a dizer pra ele, amor Amém! Veja a gente como é donar Mesmo cedos e venhamos para adorar Yaều Vem este lugar Vem este lugar Vem neste lugar E esse Espírito pode dar as vidas E em este lugar Vem em chamas de nós E em em as nossas vidas Ele vem, ele vem, ele vem E em este lugar E em este lugar Vem em este lugar E em este lugar Vem em este lugar Vem em que a minha vida Eu me abasco Porque eu faço tudo, mas vem novamente Que eu mergulho, eu me arrependi Mas penso que é a tua presença em ti Que eu venho se referindo a tua presença em ti E eu venho se referindo a tua presença em ti Eu venho, eu venho e venho e venho Faço tudo, mas venho novamente Eu mergulho da vida a ver em ti Mas penso que tua presença a mente E se eu passar pelo povo Na tua fumaça de glória Glória e glória Glória e glória E se eu passar pelo povo Mas penso que tua presença a mente Na tua fumaça de glória Senhor, eu lhe farei Longe do santo dos santos Não sei mais viver E quem te avisou O céu é todo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E quem te avisou O céu é todo dos santos A glória de Deus E quem te avisou O céu é todo dos santos E quem te avisou E quem te avisou O céu é todo dos santos E quem te avisou O céu é todo dos santos E quem te avisou O céu é todo dos santos E quem te avisou O céu é todo dos santos E quem te avisou O céu é todo dos santos E quem te avisou Ele começa a observar Mas o céu é todo dos santos E quando acordar Será tarde demais o que eu vou te dizer nesse momento, meu querido nós estamos na presença do Senhor, enquanto soar a pobreza pra nós na semana tarde eu te falo nesse momento que vai valer a pena com mais que a vida com mais que a vida com mais que a vida interpéria vai valer a pena vai valer a pena e não volta no lugar, não volta no caminho não volta, não volta mais que vem nesse próximo mundo nos atrair, nos brilhar, nos olhos pois não há outro caminho vamos ser fiéis, vamos perseverar pois vai valer a pena e quem te avisou o santo do santo em outro lugar não sabe viver em onde estiver chamar pela glória a glória a glória de Deus onde você se pensa contigo e quem se avisou somos um santo em outro lugar em outro lugar Deus sabe viver em onde estiver chamar pela glória e a glória a glória de Deus será que você pode aplaudir nessa glória aleluia aleluia glória a Deus aleluia o mas a glória a glória a glória a glória o a glória E aí